Amém Consumido Pelo teu olhar Constrangido Por tão grande amor Pois tua graça Me alcançou Quero em teus braços Me lançar Em meio a lindestade Te adorar Subindo as casas Me deitar Descansar Repousar Esperar Quero em teus braços Me lançar Em meio a lindestade Te adorar Subindo as casas Me deitar Descansar Descansar Repousar Esperar Descansar 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 As marcas As marcas em tuas mãos Teu sorriso Me alegra o coração Pois tua graça Pois tua graça Me alcançou Me alcançou Me alcançou Ela me alcançou Quero em teus braços Quero em teus braços Me lançar Quero em teus braços Em meio a tempestade Te adorar Sob tuas as marcas Me alcançou Descansar Guero em teus braços Me alcançou De me alcançou Com ti Eu não me alcançou Me alcançou Quero em teus braços Asas de deitar, descansar, reforçar, esperar Pra sempre, e sempre, pra sempre E sempre, eu vou descansar, pra sempre E sempre, e Deus pra ser salvo, pra sempre E sempre, e sempre, eu vou descansar E sempre, e sempre, e sempre, eu vou descansar E sempre, e sempre, e sempre, eu vou descansar E sempre, e sempre, eu vou descansar Sim, Senhor, eu posso descansar em Teus braços, Senhor, de amor, eu posso repousar, Senhor, e confiar em Ti, confiar em Ti, Senhor. Diga isso mais uma vez. Amém. 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 Amém.